e nós vamos distribuir uma carta a todos que aqui estão uma carta que marca o lançamento do partido do Maranhão do partido da mudança e nós vamos pedir que cada companheiro e companheira cada amigo e amiga de todos os partidos que aqui estão levando essa mensagem para todas as cidades do nosso estado não existe uma leitão do Maranhão existe uma leitão em cada cidade do Maranhão a eleição do Maranhão é a soma que vira o presidente de Paulo do resultado da eleição em cada uma das cidades que estão aqui representadas portanto o nosso desafio é fazer com que em cada uma delas parte da soma de todos nós tenhamos a maior vitória política desse estado a vitória do partido do Maranhão e do partido da mudança e dizemos nesse documento que o Maranhão tem algo branco que nós percorremos quase 70 cidades deste ano com o movimento de alunos pelo Maranhão que nós visitamos populares, comunidades, assentamentos, comunidades de lombola visitando sindicatos, associações e igrejas conversamos com empresários e com trabalhadores no campo e na cidade nós percorremos com amor e respeito cada pedaço do nosso chão nós reunimos já, presidente Renato mais de 15 mil pessoas no movimento de alunos pelo Maranhão e por intermédio das redes sociais e da internet nós já conversamos com mais de 100 mil cidadãos do nosso estado com muita dor nós olhamos com nossos olhos o saldo trágico desse ciclo político de 50 anos o maior festival de pessoas vivendo em extrema pobreza e em casas precárias do Brasil os últimos lugares de expectativa de vida em mortalidade infantil em renda mensal em acesso à educação o analfabetismo no nosso estado aumentou nos últimos 4 anos tragicamente a falta de saneamento básico aumentou nos últimos 4 anos e nós amamos o Maranhão e por isso, meus amigos e minhas amigas e apenas por isso não por ódio ou recorso com quem quer que seja mas construídos com um amor autêntico pelo nosso estado imunidos dessa crença nós não podemos concordar com essa situação o Maranhão é um estado abençoado por Deus com medo das riquezas naturais possui um enorme potencial de crescimento de vocações econômicas mas vive uma grande crise social que tem raiz na política nós acreditamos que chegou a hora de virar a página para sempre no passado e nós queremos convidar o povo do Maranhão todas as forças políticas todas as lideranças religiosas sindicais empresariais e comunitárias a se engajar em um grande partido muito maior do que o PCdoB onde qualquer um dos muitos partidos que aqui estão dos nossos aliados que é o partido do Maranhão o partido da mudança a mudança que nós defendemos a mudança que nós defendemos tem os olhos do futuro e queremos um Maranhão de desenvolvimento de bondade de direitos e de democracia uma mudança que tem um único aniversário do governo do Maranhão uma mudança que ao virar encerrará os mais pobres não somente durante a campanha eleitoral mas sobretudo após a conquista do governo uma mudança que vai levar desenvolvimento e paz a todas as regiões do Estado e fazer com os prefeitos que aqui estão e são da terra uma política verdadeiramente municipalista em constante parceria com a cidade uma mudança que será feita com o pé no chão caminhando com a população e não nas atas dos privilégios imorais e dos rústios dos palácios uma mudança que vai ser feita um lindo povo do Maranhão porque o que mais importa é o nosso sonho de justiça para todos e a aplicação honesta do dinheiro público inauguramos hoje a fase final da elaboração do nosso programa de governo que vamos apresentar a partir de junho de 2014 e nós vamos companheiros e companheiros e quero finalizar com esse convite que todos e todas continuem a nos ajudar nessa caminhada porque essa tarefa é tão grandiosa que não pertence a uma única pessoa essa tarefa é maior porque é coragem a disposição o entusiasmo a determinação e o vigor seu bem é preciso que mudam que mudam as vozes que as vozes de todos que aqui estão que as vozes de setela minha companheira Rosérina meu companheiro Dereclips presidente Júnior Mi Wagner Lago Cleide Coutinho prefeito Léo prefeito Asseli prefeito Davi prefeito Tema todos os companheiros de outros partidos que aqui estão companheiros do nosso jardim Domingo Dutra Zé Reinaldo deputado Zé Vieira deputado Valdir Maranhão o nosso companheiro Everton que aqui está ganhando a liberdade do clima ele é do nosso partido o presidente Júnior todos os companheiros todos os que aqui estão e nossa questão de saudar muito especialmente espero não ter esquecido de ninguém todos aqueles que não estão no PCdoB para mostrar que nosso partido está pronto para abraçar todo o Maranhão e